Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Ia de só make a flota Aquele lado que puseram É isso aí? Agora! Para, 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 para! Para, Andrei! Para, para, para... Para, 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 para... Não pode, não! Para, para, para... Para, 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 para... Para, para, para... Para, para, para... Uh! Jajaja!